O software, ele é estratégico nessa nova proposta de estado digital? Não, o software é absolutamente estratégico, porque ele é a inteligência da digitalização. Uma economia digital, ela depende principalmente do software que vai extrair dados, seja dos dispositivos de internet das coisas, seja do uso que a gente faz, e puxar disso tudo informações que agreguem valor que hoje não existe. O mais importante para a gente ter uma economia digital competitiva é desenvolver software, desenvolver novos modelos de negócio. O que está vindo de novidade na área de software do MCTIC junto com o INPI? Então, o registro de software é extremamente necessário para assegurar a garantia de propriedade. E hoje ele não é compatível com a agilidade do mercado de software. Ele demora em torno de 100 dias para a concessão. É um processo ainda burocrático, com papel. A gente está tornando isso totalmente digital. Um processo que a concessão passa a ser de 1 até 7 dias, comparado com 100 dias hoje. Isso é uma evolução bastante grande. em que a gente diminui a documentação, diminui a burocracia, agiliza de forma compatível com o mercado de desenvolvimento de software. Acho que é uma grande evolução e isso deve entrar no ar ainda esse semestre. Deve estar funcionando um novo sistema de registro. E o que mudou na parte de tecnologia para vocês garantirem essa desburocratização? A legislação prevê uma proteção de 50 anos e a gente teria uma guarda de documentação que hoje é feita. Ou um arquivo que é apresentado em CD, ou um arquivo em papel. A gente transforma isso para uma chave que garante esse registro. A gente passa a ter o depósito só dessa chave, totalmente digital, através de uma certificação digital. E permite o sistema ser mais ágil e com intervenção mínima humana para a concessão do registro. Vocês tiveram que montar um data center? Vocês tiveram que investir em tecnologia para ter esse trabalho? É sim, isso é fundo de desenvolvimento. A gente tem o pai da ideia presente. Então, a gente tem um programa todo gerado para permitir esse depósito digital. O depósito digital me remete aos data centers que também são relevantes na estratégia digital. O secretário André Borges disse que vai sair uma medida provisória com incentivos para o data center. O que você pode antecipar, Cajito? Olha, eu posso antecipar que a gente conversou com todo mundo e apresentou aí uma medida que olha tanto para a questão tributária, quanto para outros obstáculos, como licenciamento, até facilidades no desembaraço da chegada de importação. e apresentou ao ministro e tivemos uma reação muito positiva. Agora, é esperar aí a tramitação disso dentro do governo para termos boas notícias, espero que muito em breve. A ideia é atrair quem não está no Brasil. Quer dizer, hoje quando a gente fala assim, a gente sabe que o Facebook não está aqui. Do Google está, a Amazon está, a Microsoft está. A ideia é atrair o Facebook? A ideia é atrair que tipo de empresa para o Brasil com data center? A proposta, ela não é só para o Facebook. Claro que a gente quer atrair também o Facebook, uma grande empresa, vai trazer muito negócio, vai trazer um ecossistema ao redor dela. Mas a gente visa fomentar aí pequenos, médios e grandes data centers. Tanto desenvolvimento de negócios locais, até grandes provedores de data centers que estão por aí, médios provedores de data centers que vão fazer colocation, vão fazer hosting para startups. O que a gente quer no fundo é dinamizar a economia, tendo uma infraestrutura de grande tecnologia, de altíssimo desempenho aqui dentro do país. Voltando ao INPI. Há várias críticas à atuação do INPI, dele ser lento, dele não conseguir atender, e aí eu estou puxando para o mercado de TIC. Além do registro de software, o que o mercado pode esperar de novidade do INPI esse ano, por exemplo? Sim, a gente tem discussão agora, o que seria, o que a gente pode chamar de invenções que são implementadas por programa de computador, até tem sido conversado com o próprio Ministério, de um evento para se discutir a propriedade intelectual, a propriedade industrial em torno de software. A gente tem, assim, um atraso em patentes, isso é uma questão de estrutura, o quadro é pequeno, os processos internos estão sendo agilizados, a gente tem buscado informatizar tudo que é possível ser informatizado, que é possível se agilizar em torno do exame de patente, que é uma coisa que se resolve realmente, definitivamente, com um quadro adequado. A gente tem recebido profissionais novos, ainda não é o suficiente, mas a gente acredita que a gente vai atacar de alguma forma o backlog, que é o nosso atraso. E a gente tem algumas soluções que é possível de ser conhecido, a gente tem alguns fast tracks com financiamento público, sempre que tem algum interesse em particular, você pode ter um exame mais expedito, isso sai num prazo um pouco mais rápido.